Sejam bem-vindos, aventureiros do Fabulário! E tu conhece a raça dos Vedalken? Esses caras meio azul aqui, sem nariz, parecem um curirim alto? Então, o nosso vídeo de hoje é pra falar sobre eles! Caso você não conheça o que é muito plausível de acontecer, é uma raça que tá lá no Guild Masters Guide of Ravnica, que é um livro que adapta o plano de Ravnica, um dos planos que tem lá no Magic the Gatorade, para o D&D. E já que o Magic, assim como o D&D, são produtos da Wizard of the Coast, é muito óbvio que eles vão ficar fazendo esses mix. E esse livro traz essa raça dos Vedalken como raça jogável. Vou até deixar o link na descrição pra você comprar direto com a Wizard of the Coast, esse livro, se você estiver interessado. Mas vamos começar a explicar logo essa raça dos Blooming Grumpy agora! Resumindo bem, mas resumindo muito, muito bem, a raça dos Vedalken são uns humanoides azuis que não tem muito contato com o emocional. Tipo o Ion do Odonta, lá do Guardiões da Galáxia. Porém, também eles são muito inteligentes e sábios, numa vibe meio o Senhor Spock do Star Trek. Sempre sendo extremamente irracionais. E soma isso com a aparência deles tipo o Aben Sapiens, aquele amigo do Hellboy no segundo filme. E fechou! Mistura esses três aí e teremos um ótimo exemplar de um Vedalken. E como eu disse, inicialmente eles são uma raça de Havnica. E como hoje em dia a cultura pop já tá bem preenchida de vários conceitos sobre multiverso, a gente compreende que o plano de Havnica é um multiverso paralelo junto com o D&D. E seus vários multiversos, tipo o Ravenloft, tipo o Reinos Esquecidos, e o nosso Fabuverso. Então inicialmente podem ser raças que fazem parte da sua mesa ou não. Fale com o mestre. Mas originalmente as características dessa raça que tá em Havnica são muito específicos. Primeiro que os Vedalken consideram que nada é perfeito. E eles são muito de boa com isso. Porque eles têm a possibilidade de melhorar. Não só a si mesmo, mas como o ambiente que os cerca. Então eles são tipo uma raça guiada em prol da perfeição absoluta. O que é uma utopia, né? Porque eles sabem que não vão alcançar. Mas só de guiar a sua vida naquela direção já é o suficiente. O progresso deve ser constante. Vendo assim, todas as dificuldades que se apresentam pelo caminho como oportunidades para se provarem e se tornarem melhores. Já fisicamente eles vão ser mais altos que humanos, tendo tipo uns 2 metros de altura, e cerca de uns 90 quilinhos. Os caras meio fino, delgado. E uma das características mais bizarras deles é que eles respiram pela pele. O que é um jeito muito exótico para uma criatura conseguir oxigênio para sua subsistência, não é? E o principal é que a sua coloração de pele é azul, podendo possuir várias tonalidades de azul bem distintas. E além disso, eles também não têm nenhum pelo no corpo. Nenhum nada, nada, nada. O que vai remeter eles a esse papo de ser meio anfíbios. Eles não vão ter orelhas externas. E os seus narizes são largos e achatadinhos, parecendo um curirizinho. E eles possuem um senso de racionalidade que as outras raças o conseguem ver como frios. Às vezes até calculistas. Mas o papo é que eles se importam muito mais com as ideias do que com as pessoas. São raças muito mais ligadas à razão do que à emoção. Tanto que eles se aproximam muito mais dos outros por causa das ideias e das propostas que as pessoas têm. Não necessariamente por algum motivo afetivo. Eles se relacionam com quem racionalmente eles gostam de se relacionar. Mas não é que eles não tenham emoções. Eles possuem. Só não demonstram muito. Por isso que uma boa referência é o Spock. Ué, mas isso é ilógico. Se não tem lógica, não deve ser feito. Essa vai ser a propostinha básica. Mas e se em regras de D&D? Como é que vai ficar? Tudo se inicia com o aumento do valor de atributos. Que como já deve ter dado pra supor, eles vão ganhar mais dois em inteligência e mais um em sabedoria. Então a gente já consegue prever que dentro da sociedade deles vão ter mais magos, mais artífices, inclusive mais clérigos também, né? Alguns monges dentro das comunidades Vedalken também parece que encaixa legal. Como a proposta inicial dos Vedalken é atingir a perfeição, tendo isso em mente dá pra criar vários conceitos de personagens muito diferenciados. E lembra que eu falei que eles têm até dois metros de altura? Então o tamanho deles continua sendo de uma criatura de tamanho médio. E o deslocamento deles de nove metros por turno. É equivalente a seis quadradinhos, né? E os Vedalken amadurecem fisicamente no mesmo ritmo que os humanos. Mas só fisicamente. Porque eles só atingem a vida adulta por volta dos 40 anos. E eles podem viver de 350 a 500 anos. O que me faz pensar que uma raça desse velho ia ser muito difícil de ser identificado, né? Não tem um cabelinho pra ficar branco. Mas o que eu consigo imaginar é a cara dele ficando meio engilhado assim, que nem um peixe velho. E aí já chegamos na metade do vídeo. Se você estiver se amarrando, não esquece de tocar no botãozinho do like aqui. Que eu divulgo esse vídeo pra mais RPGistas ficarem conhecendo essa raça dos Vedalken. E se por um acaso essa for a primeira vez que você estiver vendo um vídeo do canal Fabulário, seja muito bem-vindo. Aqui a gente produz material de RPG todo dia, rapaz. Todo dia. Se eu fosse você, eu me inscrevia nesse canal. E ainda compartilhava pra tua mesa toda. Que com certeza os vídeos daqui vão dar muito assunto pra esse grupo. Mas vale a pena a gente também falar sobre o alinhamento dos Vedalken. Que a maioria deles é leal. E raramente são malignos. E isso em sua maioria, né? Se houver um Vedalken em meio maquiavélico, que acha que os fins justificam os meios, quem sabe em prol de alcançar essa perfeição ele utilize de modos cruéis e perversos. Fica a dica. E de idiomas também os Vedalken vão saber ler, escrever e falar em comum. Vedalkiano. E mais um idioma a sua escolha. Tá, mas todo aquele conceito da raça ser inteligente só vai dar aquele bônus? Não, 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 jovem padawan. Porque todos os membros da raça também ganham a astúncia Vedalken. Que você tem vantagem em todos os seus testes de resistência contra magia que envolva inteligência, sabedoria ou carisma. Tipo, todos. Sabe os elfos que ganham vantagem no seu salvaguarda contra ser enfeitiçado e tal? Os Vedalken ganham vantagem em todos os testes de inteligência, sabedoria ou carisma. A única raça que tem algo parecido com isso são os gnominhos. Tipo, soltar qualquer magia que não tenha uma resistência física nos Vedalken vai ser muito difícil de pegar. Porque eles vão jogar justamente os dois dados e escolher o melhor. E como eles já tem bônus inteligência e sabedoria, a chance de acertar uma magia que necessite de um salvaguarda metal pra eles vai ser bem complicadinho. Mas não só isso. Porque eles têm um poder também tão específico que eu não vi em raça nenhuma. A precisão incansável. Que você é proficiente em uma das seguintes perícias. Arcanismo, história, investigação, medicina, atuação ou prestidigitação. E você também é proficiente em uma ferramenta à sua escolha. Ele não é igual os humanos que você pode escolher qualquer perícia. Mas você pode escolher seis perícias bem distintas umas das outras. Já vale muito a pena. E ainda sabe utilizar uma ferramenta. Ui, esses Vedalken tão com tudo. Mas a melhor parte desse mesmo poder só vem agora. Porque além disso, sempre que você fizer um teste de habilidade com a perícia ou ferramenta escolhida, você joga um B4 e adiciona o número rolado ao total do teste. Tipo todas as vezes. Sabe aquela inspiração do bardo? É como se você tivesse uma. Sabe aquele bônus do bruxo do talismã? É como se você já estivesse com ele. Agora imagina que você tá jogando com um Vedalken mago. Todos os seus testes de arcanismo você vai jogar e adicionar um D4 grátis. Ou medicina. Você faz um Vedalken com aquele talento curandeiro. Aí todos os testes de medicina que você fizer vai jogar um D4 a mais. E se você tiver com dúvida de como é esse talento curandeiro, depois dá uma olhadinha nesse vídeo aqui. Lá eu explico tudinho sobre o funcionamento desse talento. Ótimo pra salvar os seus amigos em campo de batalha. Ou o Vedalken bardo. Podendo jogar sempre um D4 a mais em todos os testes que ele fizer em atuação. Tá bom demais, né? Caramba, eu fiquei muito afim de jogar com um Vedalken artífice. Escreve aí embaixo. Você ficou com vontade de jogar com algum Vedalken também? Alguma classe ou algum arquétipo específico? Escreve aí embaixo pra gente ficar sabendo. Mas calma que os poderes dos Vedalken não acabaram ainda. Porque você também é parcialmente anfíbio. E como você absorve oxigênio através da sua pele, você pode respirar embaixo d'água por até uma hora. E uma vez excedendo esse limite, você não poderá usar essa habilidade novamente até terminar um descanso longo. Então, por isso que são meio anfíbios. Não respirar perfeitamente embaixo d'água. Consegue ficar uma hora. Tem outras raças, por exemplo, que conseguem prender a respiração durante uma hora. Que não é o caso dos nossos Vedalken. Eles conseguem respirar na água por até uma hora. Mas o ambiente prioritário deles é a nossa atmosfera tradicional. E você também tem o desejo de ver uma raça explicada aqui no canal? Então faz igual o Lorde Nandovski, o apoiador deste vídeo. Ele mandou um e-mail lá pra fabularioficial arroba gmail.com e ele quer criar o personagem Vedalken. A gente trocou uma ideia por lá e esse aqui é o vídeo. Então saiba, Lorde Nandovski, que tanto eu quanto todos os aventureiros aqui do Fabulário aplaudem a sua iniciativa. Ainda vou deixar outras duas raças aqui pra você continuar assistindo e maratonar o canal Fabulário. Então, mais uma vez, sejam sempre muito bem-vindos, aventureiros do Fabulário. E até uma próxima. Fabulário.